Olá, seguindo com o nosso curso, aqui eu esqueci de falar no vídeo anterior, tá pessoal? Aqui, depois que tiver lá dentro da nossa pasta, certo? Porque a gente criou a nossa pasta React Native, depois vai navegar até a pasta que a gente criou do nosso projeto, com o nome do nosso projeto, isso aí tá no vídeo anterior. Quando tiver aqui que instalar lá as dependências, instala aqui o npm install-g yarn, você tem que ter este coisa aqui, tá pessoal? Esta extensão aqui. Depois faz um yarn global add react-native-client, tá? E depois faz aqui um react-native-init e aqui o nome do nosso arquivo que a gente criou em vídeos anteriores. Eu coloquei aqui sample, porque é um exemplo, tá? Só pra mim não esquecer de mencionar a nossa pasta aqui, tá pessoal? Então, inicializa o nosso arquivo, tá? Bacana aí. Caso ficar meio confuso aí, mais adiante, quando a gente pular pro outro sistema, eu vou explicar tudo isto aí, tá? Mas é simplesmente isto aí. Por exemplo, aqui a gente tá dentro da nossa pasta aqui, ó, react-nate. Eu vou dar um cd aqui, certo? E vou fazer o quê? Vou entrar dentro da nossa pasta, raiz, tá? Eu não vou entrar aqui, mas eu vou entrar aqui pra que vocês vejam. Então, cd, qual é? Login, login, o quê? With, no meu caso aqui, o quê? Firebase, não é isto? Pronto aí. Então, eu entrei dentro da pasta. Isto é o que vocês têm que fazer, tá pessoal? É estes comandos aqui, tá? Então, põe este comando pra instalar, depois este, e depois inicializa, react-nate-init e o nome do nosso arquivo, que no meu caso aqui, login with Firebase, tá pessoal? Não tem isto aqui. No lugar aqui, se você estiver acompanhando, vai colocar o quê? Login, login, o quê? É, with Firebase, tá bom pessoal? Desta forma aí. Pronto, então, tá explicado aí. Eu vou salvar aqui e vamos continuar. Então, já dentro da pasta aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um react pra ele poder abrir o nosso emulador. Então, react, o quê? Native, run, run, o quê? Android. Isto aí, bacana. Ele vai gastar um tempinho aqui pra abrir o nosso emulador aqui. Bom, bacana aí. E dentro aqui do nosso arquivo, tá? A gente clica aí, new folder e vamos colocar, então, componentes. Desta forma aí. Isto aí. Ela tem que ficar aqui dentro. Perfeito. Agora, dentro de componentes, botão direito, new file. E vou colocar como, presta atenção, vou pôr desta forma assim, tá pessoal? Articles, que são artigos.js, tá pessoal? Dentro aqui, eu também vou fazer o quê? Eu vou simplesmente colocar um n, ou seja, um rn, n, o quê? FC, pra mim criar aqui a minha classe de componentes. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos anterior. Aqui, eu vou simplesmente mudar pra artigo. Eu vou colocar, então, pode ser assim, artigos. Isto aí, beleza. E aqui, então, alt pressionado e cá abaixo. Qual é o nome que a gente colocou? A gente colocou articles, né pessoal? Desta forma aí, bacana. Mesmo procedimento. Aqui dentro de componentes, ainda, new file. E este aqui, a gente vai colocar o loading, que é o carregamento, tá pessoal? Então, podemos colocar desta forma, loading. Desta forma assim, tá pessoal? Que se fala loading, que é carregando, tá? Ponto, ponto também, gs, tá pessoal? Estou fazendo com calma aqui, porque é o início e o início sempre é bom fazer bem feito aí. Porque depois a gente copia muitas coisas, tá pessoal? Então, qual é? R, N, F, C. Pra gente criar a nossa classe de componentes. Mesma coisa, tá pessoal? O que a gente colocou? Loading, não é? Bacana, e aqui a gente vai colocar carregamento, por exemplo. Isto, perfeito. Só pra gente saber o que mais que a gente precisa. Precisamos de um e-mail e password, pra gente poder fazer o login, né pessoal? Então, dentro de componentes, novamente, new file. Então, vamos criar aí. Vou colocar assim, por exemplo, e-mail, e-mail e and, and o que? Password. Isto aí, beleza. Ponto, j, s, j, s, tá pessoal? Mesmo procedimento. O que a gente coloca? R, N, F, C. Vamos aqui. E aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar login e password, por exemplo. Ou senha, só pra gente saber. E aqui, alt. Vamos colocar e-mail and password. Aqui, login por e-mail. Porque a gente vai buscar pelo e-mail, né pessoal? Então, vou deixar desta forma pra gente não confundir. Isto aí, bacana. O que mais que a gente... Ah, eu aqui coloquei pra salvar automaticamente, tá pessoal? Vem aqui em file. E aqui, marca aqui, ó. Auro save, tá? Marca. Em português deve estar salvar automaticamente. E deixa aí que ele salva tudo automaticamente. Outro pro nosso formulário de login. Então, ainda dentro de componentes, new file. Vamos colocar o quê? Colocar assim, ó. Login. Login form. Isto aí. Beleza. Ponto JS, tá pessoal? Mesmo procedimento. Qual é? RNFC. Enter. Aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, formulário login. E cá, vamos selecionar aqui. E vamos colocar o quê? A gente colocou login. Login o quê? Login form, né pessoal? Desta forma aí, bacana. O que mais que a gente vai precisar? É, a gente precisa de uma logo pra gente colocar aqui do nosso aplicativo. Então, vamos fazer isso aí. Vamos deixar bem bacana aí. New file. Então, eu vou colocar assim, simplesmente logo ponto ponto o quê? JS, RNFC, novamente. E aqui vai ser, podemos deixar logo mesmo, tá pessoal? Então, eu vou colocar aqui, alt, alt, aqui. Então, vamos colocar a mesma coisa. Então, logo. Isto aí, bacana. Agora, a gente precisa da nossa app.js. Como ela foi criada aqui na raiz, pessoal? Observe, tá? Então, clica nela aqui, a app.js, tá pessoal? Presta atenção. Clica, arrasta ela e joga aqui dentro de componentes, tá pessoal? Cadê? Aqui dentro de componentes. Sim. Vou fechar aqui pra ficar bacana pra vocês visualizar como ficou. Então, ficou desta forma aí. Observe aqui que ele deu um erro, reclamou aqui, porque a gente mudou a direção da nossa pasta, né pessoal? Então, a gente tem que vir aqui na index, tá? E passar o caminho aqui. Então, aonde ela tá? Agora, ela tá dentro de componentes, né pessoal? Então, aqui tá a nossa app. Então, simplesmente clique aqui, tá? Depois da barra ali. E tá onde? Dentro de componentes. Não é isso, pessoal? Barra novamente. E observe que ele vai fazer o refresh. E tirou o erro aí. Bacana, né pessoal? Então, já com nossos arquivos todos criados aqui, se eu vim aqui em app.js e mudar isto aqui já, olha só, ele já reconhece aí pra gente. Então, eu vou colocar assim, ó, curso de React, só desta forma. Olha lá que ele tá fazendo o refreshing aqui e já mudando aqui, tá pessoal? Então, vamos terminar esse vídeo aqui e não esqueça de se inscrever no canal, tá pessoal? Então, fica pra próxima aí pra gente continuar. Um abraço. Tchau, tchau.